A entrevista é com o treinador Claudinei Oliveira, após a derrota do Botafogo para o Cruzeiro por 1x0. Claudinei, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Claudinei, o Botafogo sofreu o gol quando estava bem melhor em campo. Agora são 12 derrotas, mais uma em casa. Qual o motivo de perder outra vez? Jorge, você estava no estádio, né? Você fez o jogo em loco aqui, você assistiu o jogo. Eu acho que foi uma derrota injusta, a gente não merecia a derrota. Nós finalizamos mais que o Cruzeiro, criamos bastante situações de gol, atacamos o Cruzeiro praticamente o tempo todo, na exceção de um período do primeiro tempo que a gente demorou um pouquinho para encaixar. Assim que encaixou a pressão no portador da bola, a gente conseguiu dominar bem o jogo, conseguiu administrar bem o jogo e controlar as ações do Cruzeiro. Felizmente, mais uma vez, no segundo tempo, o Cruzeiro teve duas finalizações a gol, fez um gol, outro chute de longe que o Dalê defendeu. Nós tivemos sete, no primeiro tempo mais ou mais seis, sei lá, e não fizemos o gol. A gente criou, tivemos chances claras de gol, não só cruzamentos na área, mas finalização do Matheus Anjos na entrada da área ali, passou raspando. Enfim, perdemos o jogo porque o Cruzeiro fez o gol e nós não fizemos. É isso, e já aconteceu em outros jogos, a gente está se tornando repetitivo. Mas a nossa equipe é uma equipe que hoje, na minha concepção, não jogou para perder. E apesar de não ter sido perguntado, eu vou entrar em uma questão que eu não costumo comentar muito, mas assim, o árbitro hoje claramente não deu uma falta no Ronald para não expulsar o lateral esquerdo do Cruzeiro. O Patrick Bale tinha um cartão amarelo, deu um pontapé no Ronald, e era o lance para a segunda amarela, o nosso time abriu mão da vantagem, o Jeff pisou na bola, pediu a falta, ele não deu a falta para não expulsar o jogo do Cruzeiro. Então, eu não gosto de falar de arbitragem, mas assim, é um lance muito capital do jogo, a gente poderia ter ficado com o jogador a mais, que era falta para o cartão, o Bandeirinha deu a falta. E a gente lamenta, a gente lamenta isso aí, a gente sabe que isso vai ficando uma situação complicada na tabela de classificação, o juiz já pita às vezes com uma certa má vontade. Mas vamos em frente, não perdemos só por esse lance não, a gente podia ter evitado o gol do Cruzeiro, podíamos ter feito nossos gols e vamos continuar trabalhando. Acho que a gente saiu hoje de cabeça erguida porque os jogadores lutaram, pelo que a gente apresentou, a gente criou as alternativas possíveis. Lembrando que é o terceiro jogo seguido que a gente faz aí com cinco, seis desfocos, todos os jogos. A gente tem mantido um nível de atuações, tirando o primeiro tempo do operário, que foi muito ruim, que eu comentei. Os outros cinco tempos aí de jogo, a gente manteve atuações consistentes, sem cinco atletas, que não é fácil, cinco, seis desfocos, todo jogo. Agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensalivre.top. Rodney, você tenta tudo e o resultado não vem. Essa situação já começa a afetar sua reputação como treinador? Ainda é possível extrair algo desse grupo? Cara, a gente está extraindo, a gente está hoje uma grande atuação contra uma forte equipe do Cruzeiro, treinada pelo Luiz Felipe Scolari. A gente extraiu um bom jogo, um jogo que a gente jogou, na pior das hipóteses, para empatar. Talvez se empatassem elas antes, a gente estaria lamentando de não ter vencido pelo nosso volume de jogo. Agora sim, eu estou aqui para pensar no Botafogo, não estou pensando na minha reputação. Se eu pensasse na minha reputação, talvez seria fácil eu pegar a equipe e pedir para sair. Eu estou contratado para fazer o Botafogo vencer jogos, ganhar, não estamos conseguindo, mas estamos dentro da dificuldade toda de desfalques, a gente está conseguindo ser competitivo. A gente poderia ter uma pontuação muito maior, mas eu acho que o que menos importa agora, o que menos a gente tem que se preocupar, é a minha reputação, é ter essa preocupação individual. A gente preocupa maior que todos nós e a razão da gente estar aqui é o Botafogo. Então a gente tem que se preocupar com o Botafogo, se em algum momento eu achar que eu não tenho mais como agregar, ou que eu perdi o comando do grupo, que os jogadores não estão dando uma resposta positiva, você pode acessar que eu converse com a direção e peço para sair, mas eu acho que não é o caso. Se a gente ver o jogo de hoje com os olhos sem tendência nenhuma, não sendo tendenciosos, sendo justo o que foi o jogo, a gente não merecia derrota, na minha humilde opinião. Eu concordo com quem discordar de mim. Ok, agora a pergunta é do Luan Amaral, da Rádio CBN. Claudinei, mais uma vez o Botafogo teve dificuldades na criação das jogadas. Matheus Anjos, Badia e Tejo Divan foram testados na posição de amador. Nenhum vem correspondendo. Vocês erraram nas contratações nessa posição? Cara, sim, eu não achei, sinceramente, que a gente não criou. A gente criou, a gente criou. Falei aqui, nós tivemos mais finalizões do Cruzeiro. Finalizamos por dentro, finalizamos por fora, teve passe dentro no tanque com o pivô. Teve jogadas do Juiz de Vão por dentro. A gente achou passe por dentro para jogar para a beirada e terminar a jogada com cruzamentos. Não é porque a gente tem o meio que a gente é obrigado a começar e terminar a jogada por dentro. O gol do Cruzeiro foi um cruzamento. E valeu um gol que nem qualquer outro gol. Então, eu não vejo assim, eu não vejo que o Badia... Eu acho que o Badia errou alguns passos no primeiro tempo ali. Jogadas que uma, inclusive a bola que ficou quando ele fez o passe. Eu não vejo que o Badia tenha feito o jogo tão ruim. O Matheus entrou, procurou acrescentar. O Juiz de Vão não é meia. Foi uma situação que a gente tentou fazer o que fez com o Rafinha, como eu falei no último jogo. E assim, não vamos colocar a responsabilidade de a gente não ter feito gol nos meias. A gente criou, teve nossas chances. E podemos sentir uma sorte melhor. A gente não dá para... Ah, a culpa é do meia, a culpa é do lateral, a culpa é do zagueiro. A culpa é de todos, né? Todos que estão envolvidos no processo têm só a responsabilidade. Têm seus méritos, seus deméritos. E vamos seguir trabalhando, que terça-feira não dá tempo de lamentar muito. E terça-feira já tem outro jogo. Agora a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Passado o primeiro turno e a rodada de abertura do retorno, o Botafogo segue com o mesmo problema. Falta de criatividade. Tudo que você tenta no meio de campo não está funcionando. Outra vez o Badia teve uma partida nula na parte ofensiva. Você acha que é hora de subir o tom com a diretoria e pedir reforço para o setor ofensivo? Você acha que um time com tanta dificuldade para fazer gols consegue escapar de um rebaixamento? A gente precisa fazer gols para ganhar jogos. A gente precisa ganhar jogos para pontuar e escapar dessa zona que a gente está aí de rebaixamento. E para ganhar jogos tem que fazer gols. A gente tem que começar a fazer gols. Agora a gente está buscando os gols. Não só minha equipe que fica jogando recuada, jogando por uma bola, como vocês gostam de falar e costumam falar. O time joga por uma bola, o time joga só reativo. Nossa equipe está procurando jogar. Uns dois, três jogos atrás eu vi uma pergunta por que a gente não marcava pressão. Hoje a gente marcou o Cruzeiro, a bola batia no lateral do Cruzeiro, todo mundo adiantava, pressionava, fazia o Cruzeiro jogar a bola para trás, não deixava o Cruzeiro progredir. A gente está fazendo o que nos compete fazer. Agora a questão do último toque, do último passe, a coisa não está encaixando. Não é a desplicência, estão vendo que os jogadores estão tentando. Não é o jogador que não está saindo na cara do goleiro e querendo fazer um gol bonitinho. Ele está finalizando, às vezes o goleiro defende, a bola passa raspando. Enfim, eu não vejo, assim, subretom com a diretoria. A gente tem, assim, se engana muito quem acha que a gente não está toda semana atrás de reforços, gente. Eu estou toda semana, a gente está atrás de reforços. A gente está ligando para os clubes, entrando em contato com empresários, com atletas. Só que é difícil contratar. É difícil contratar. Nós temos, assim, tem poucos jogadores no mercado, os que tem, às vezes, também, olha a situação, o Botafogo está numa situação ruim na competição, às vezes prefere ir para um time que está numa classificação melhor. É muita dificuldade. A gente está tentando o tempo todo. Pode ter certeza que a gente não está um dia, que a gente não fale em reforços. Só que, às vezes, o que a gente quer, não adianta. E trazer mais um, é melhor a gente pegar, às vezes, o menino da base, dar oportunidade. O Juete só entrou, fez um bom jogo, o Martinelli tem feito bons jogos. Pega um jogador jovem desse, dá oportunidade. Para trazer um jogador para ser opção, eu acho que não. A gente tem que trazer um jogador para resolver o problema. E esse jogador é caro, ou está empregado, ou está bem, ou se não está empregado. E vem porque está numa situação de estar dois, três meses parado. Então, assim, não é questão de subir o tom. A gente tem trabalhado em conjunto, em consenso, para trazer jogadores que vão resolver. Esse jogador é difícil. É caro, geralmente não está disponível. E os que estão disponíveis, às vezes, optam por não vir para cá e ir para outro clube. Aconteceu recentemente com um atleta que era para vir para cá, foi para Chapecoense. Optou por ir para a Chapecoense, mas nós tentamos. Agora, a decisão é do atleta, dos seus empresários, enfim, do clube que, às vezes, tem o direito federativo, empresta para quem quer. Agora, em nenhum momento, a gente está deixando de buscar alternativas. Isso aí, vocês podem estar, o treinador está ciente, vocês aí, o treinador está ciente, que a gente está buscando alternativas. Estão buscando contratações, só que já não vamos trazer qualquer um. Qualquer um não adianta. A gente tem que trazer jogadores com algum histórico que nos dê uma perspectiva de melhora. Trazer só para dizer que trouxe, não adianta. Agora, a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Claudinei, o Botafogo chega no ataque, mas não consegue fazer o gol. O que fazer para mudar isso? Fazer o gol? Não tem, cara, não tem, assim, desculpa até o jeito que estou falando, não é ironia, não é desrespeitar a sua pergunta, não. É que é o que está faltando, cara. A gente tem batido insistentemente nisso, essa Série B toda. Hoje é mais um jogo que não era para a gente ter pontuado, cara. Talvez se a gente empatasse, a gente estava lamentando aqui. Mas a gente não está conseguindo botar a bola para dentro. Às vezes o goleiro do adversário vai bem, a Zola bate na trave, passa raspando. Agora a gente está chegando no ataque. Se a gente não estivesse atacando, vocês podiam cobrar. Pô, o Botafogo precisa vencer e não está atacando, está só jogando defensivamente. Mas a gente está buscando o tempo todo o gol. O tempo todo a gente busca o gol. Ou no contra-ataque, ou um ataque mais de organização ofensiva, mais posicionado. A gente está buscando. Agora, o que não está acontecendo, o adversário tem seus méritos, se defende bem. O Cruzeiro hoje estava com dois zagueiros de ofício, mais o Ramon, que é um zagueiro jogando de volante. A gente fizeram o gol, iam colocar mais um atacante, que seria uma coisa... A gente tem mais espaço para jogar na hora que ele está preparando a entrada do Sassá. Eles fizeram o gol e desistiu da entrada do Sassá. Armou o time no 4-1-4-1 para se defender. Se defendeu bem, a gente pressionou, tivemos algumas situações. Mas não conseguimos mais uma vez fazer o gol, cara. A gente, realmente, se não tiver um aproveitamento... Um time que não faz mais de um gol por jogo, é muito difícil você fazer uma campanha boa. A gente tem muito menos que um gol por jogo, né? Talvez a gente tenha meio gol aí, um pouquinho mais de meio gol por jogo. Então, é bem difícil. A gente está com 12 gols e 20 jogos agora, né? A gente teria que ter aí 22, 23, 24 gols. A nossa campanha terá muito melhor. Claudinei, agora a pergunta do Marcos Andres. K8, Rede Fé. Claudinei, no gol, o Val olha para trás e vê o Ailton cabeceando. Falta comunicação, vibração para essa equipe? Não falta, não falta. Olha o lance do gol, assim... O cruzamento saiu no segundo pau. O Val fez o que tem que fazer. Você tem que fechar, né? Você fecha primeiro para depois... Achar a marcação. Não sei, não posso te afirmar. Se alguém avisou ele que tinha jogado nas costas, né? Geralmente, quando está do lado da nossa defesa, está do nosso lado ali. A gente está sempre orientando, porque a gente está vendo de fora. Mas, talvez, mesmo que tivesse avisado, não daria tempo dele chegar. Eu acho que o jogador Cruzeiro foi feliz. Cabeceando a bola, passou do lado do Val ali. O Daley não conseguiu chegar. Mas, assim, não falta. Pelo amor de Deus, falar que a nossa equipe não tem vontade, não tem garra, não tem disposição. E a gente tem procurado falar, tem tido comunicação. Quem está aqui no jogo presencialmente, ouve o tempo todo a gente orientando, os jogadores conversando. Infelizmente, foi lógico. A gente tem que olhar a bola do adversário, mas uma fração de segundo no futebol te custa muito caro. E, para a gente, está custando mais ainda. Claudinei, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Boa noite, Claudinei. Aproveitando a pergunta do Decares, gostaria que você ampliasse o seu comentário sobre a falta de gols no campeonato inteiro. Não somente hoje. Dos 20 jogos já disputados, em 10 o time não fez um golzinho sequer. Sinceramente, isso não desanima você, visto que o objetivo do futebol é fazer gol? Você já tinha vivido o tamanho sofrimento ofensivo na sua carreira? Rapaz, a gente não pode desanimar. Se eu tiver a desanimar, mais do momento que eu desanimar, eu tenho que entregar o cargo. Então, eu não posso desanimar. Eu tenho que vir aqui, renovar o ânimo. A gente fica chateado, aborrecido com o que aconteceu. É mais um jogo que, volto a falar na minha concepção e respeito quem discordar. Não era um jogo para a gente ter perdido hoje. Mas eu não posso desanimar. Se eu desanimar, não tenho sentido eu ficar aqui desanimado no Botafogo cumprindo o expediente. Eu tenho que renovar o meu ânimo. É lógico que essa noite a gente não dorme direito. Como quando a gente ganha, a gente fica feliz por um tempo e depois, no outro dia, já tem que esquecer a felicidade e começar a trabalhar. Agora, assim, eu vivi em 2017, o Havaí na Série A foi um dos piores ataques também, o pior da Série A. Só que a gente fez, se não me engano, 43 pontos no campeonato. A gente conseguiu, né? A gente tinha, vencia por 1x0, a gente fazia poucos gols, mas vencia os jogos. Mas também foi um time que não fazia muitos gols, depois de ter feito uma boa campanha na Série A. Não boa, né? A gente acabou sendo rebaixado. Mas, assim, 43 pontos nos outros anos subsequentes, a equipe não seria rebaixada. Mas fizemos poucos gols naquela equipe, fazia poucos gols. A gente tem que melhorar, gente. Se a gente realmente, eu concordo com essa cobrança, a gente tem que fazer os gols. Agora, o gol não sai de qualquer maneira, a gente está tentando, está querendo alternativas, trabalhando jogadas e saídas de bola parada. Só que a coisa, infelizmente, não está acontecendo. Agora é pensar no próximo jogo, onde, mais ou menos, a gente vai ter vários desfalques. Além dos que já estavam fora, a gente perdeu o Robson hoje. Quer dizer, a gente vai lá para uns 6, 7 desfalques para Aracaju. Mas a gente tem que ir com a cabeça erguida, com ânimo renovado, espírito renovado, e buscar a vitória, para que as coisas comecem a caminhar melhor na competição. Agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Claudinei, boa noite. Infelizmente, fica cada vez mais difícil acreditar na salvação de um rebaixamento do time com a equipe que você tem hoje. E ninguém da diretoria fala em contratação. A situação é crítica. Isso não pode começar a penalizar a sua boa carreira como treinador? Ah, sim. Isso aí é... Com relação à carreira, o que eu falei na outra pergunta. A gente tem que preocupar com o Botafogo, cara. Não posso me preocupar com a minha carreira. E com relação à direção, já respondi também na outra pergunta, que a gente está buscando atletas. Só que os atletas que a gente quer não estão disponíveis, não querem vir, querem ir para o outro lado, a parte financeira não encaixa, enfim. O clube não libera. São vários fatores, não é só a gente querer contratar. Outro lado tem que estar disposto a vir, o clube tem que estar disposto a liberar. Mas a gente está buscando alternativas, vamos continuar buscando. Esperemos que a gente consiga, num breve tempo, reforçar o elenco com atletas que venham para fazer a diferença, nos ajudar para a gente sair dessa situação. Claudinei, a última pergunta é do Igor, da Cidade On. Claudinei, a esperança era vencer em casa para abrir o retorno com a vitória. Agora o time terá dois jogos em sequência fora de casa. É hora de pensar em novas alternativas no ataque? Talvez dar mais chances a jovens para buscar a recuperação? Cara, então... Na minha concepção, um ataque não fez o gol assim, mas o Ronald não fez o jogo ruim, o Judivan, enquanto esteve em campo, não fez o jogo ruim. O Tanque entrou hoje, entrou bem, participando, fazendo pivô, não fez um jogo ruim. O Matheus Alessandro entrou, procurou colaborar, fez algumas jogadas individuais boas. A gente estava com o Jefferson improvisado para dar uma sustentação do lado esquerdo. A gente sabia que o Caminhão já esperava que ele fosse encerrar com o Pote, que era ali. A gente estava a ter um auxílio ali para o Martinelli na parte defensiva. Enfim, eu não achei que individualmente eles foram mal, mas a gente não fez o gol. Então, realmente, o ataque não funciona. O ataque funciona quando faz gol. E a gente está buscando alternativas. A gente está sempre aberto a novas experiências, novas alternativas. Mas, hoje, a gente tem um elenco que já não é tão inchado. Vocês mesmos falam que o nosso elenco teria que ter mais contratações. A gente está sem seis peças, cinco peças todos os jogos. A gente vai ter dificuldade para armar. Então, às vezes, a gente opta por ter um time um pouco mais seguro. Às vezes, com o Jefferson, em vez de ter dois jogadores agudos, e deixa para abrir o time quando precisa abrir. Mas, enfim, vamos trabalhar e vamos buscar essas duas vitórias. De repente, se é em casa ou fora de casa, a gente tem que vencer. Se a gente não vencer, a gente não sai de onde a gente está.